Eu sou o amor que por encanto acontece E é só assim que eu vendo os teus deslizes E é só assim o nosso jeito de viver Em outros braços eu resolvo as crises Em outros braços eu não consigo te esquecer Em outros braços eu não consigo te esquecer